Música Essa pessoa que ele já viu a paragem Com certeza contribui para a sua saúde Esse grande parceiro de ele Esse grande parceiro de ele E você sente aquela confiança Que você está sendo semelhante Essa pessoa que ele vai ser feliz Com você Para cuidar de você Para o meu Deus Para o meu Deus Para o meu Deus É tão legal que parece que é assim mesmo Parece que ele já está perdendo Parece que é assim mesmo Só faltar contigo Para você se encontrar E vou fazer mais uma manhã Depois eu vou fazer mais uma manhã E vou fazer mais uma manhã Eu vou levantar mais velho E eu vou levantar o cabelo do meu Eu vou levantar o cabelo do meu E eu vou levantar o cabelo do meu Ou não, se eu não sei Parece que o cabelo está dando certo A vantagem é que vocês já estão prontos Para ficar ainda em um lugar para o outro Porque um gosta de pescar E eu nunca gostei de fazer trinco Mas aí a gente vai se encontrar daqui a alguns anos E vocês vão virar para mim e falar assim Poxa, Maurício, eu tive 150 coisas Foi tão legal E aí Legenda Adriana Zanotto